Dois suspeitos foram presos na última terça por meio da operação Predador, realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos. A operação foi deflagrada a partir de denúncias, com o objetivo de combater o abuso sexual e a exploração infantil pela internet. Segundo o delegado, um dos indivíduos foi detido no bairro Pitanga, na Serra. Ele é suspeito de abusar da sua vizinha, uma menina de 12 anos. Iniciamos as investigações, conseguimos identificar esse suposto autor e cumprimos o mandado de busca e apreensão na residência dele. Ao chegarmos lá, visualizamos no seu computador material relacionado a abuso e exploração sexual infantil de crianças. Esse rapaz foi conduzido à unidade policial. Ele confessou que abusava da sua vizinha, que na época possuía 8 anos de idade e hoje ela tem 12 anos de idade. Segundo ele, além do crime de estupro, o suspeito vai responder também por armazenar outros conteúdos relacionados a abuso sexual infantil. Ele abusava dessa vizinha há 4 anos e também armazenava outros conteúdos relacionados a abuso e exploração sexual infantil. Esses outros conteúdos, a princípio, são vídeos aí retirados da internet que não guardam relação com crianças ali da vizinhança. Mas iremos aprofundar as investigações para saber se de fato ele não abusava de outras crianças ali na região. O delegado afirmou ainda que a família da vítima que sofria os abusos demonstrou surpresa no momento em que soube dos fatos. A família se mostrou surpresa, mas considerando que os abusos vinham ocorrendo ali há quase 4 anos, a gente vai ter que averiguar se a família tinha ciência, se a família cobertou ou se a família de fato não sabia. Óbvio, né? A gente não está afirmando aqui, mas caso a família saiba que os abusos ali ocorriam, a família pode ser responsabilizada pelo crime também. De acordo com a polícia, com o segundo detido, foram apreendidos 327 gigabytes de material relacionado a abuso e exploração sexual infantil e mais de 2 mil vídeos, inclusive, de mulheres sendo estupradas. E quando cumprimos esse mandado, descobrimos que na casa do criminoso, havia no seu computador, e ele estava baixando conteúdo relacionado a abuso e exploração sexual infantil naquele momento, havia no HD, no HD externo, mais de 327 gigabytes de vídeos de abuso e exploração sexual infantil. Contamos lá na perícia da Delegacia de Crimes Cibernéticos, mais de 2 mil vídeos de crianças sendo abusadas e causou espanto para a unidade policial, que ele pedia também, em aplicativo de troca de mensagem, material relacionado a estupro de mulheres. Para o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o trabalho intenso de investigações é decorrente também dos novos investimentos que a Polícia Civil do Estado tem realizado com os profissionais. A Polícia Civil está investindo forte em capacitação dos seus profissionais. Nessa área de exploração sexual infantil, nós temos investido pesado nisso. Enfim, então eu acho que é importante essa capacitação, esse investimento em capacitação, para que o nosso profissional, o nosso delegado tenha condições de fazer esse tipo de prisões, esse tipo de crime, que assola a sociedade, que perturba nossas crianças, que traumatiza nossas crianças. Então eu quero aqui parabenizar mais uma vez ao DEIC por esse trabalho. Para os pais e familiares, é preciso ter cuidado e monitorar o que os filhos acessam na internet. Os familiares têm que ter esse ambiente de diálogo, os familiares têm que instalar programas de controle parental nos dispositivos das crianças e dos adolescentes. Os pais têm que fiscalizar o histórico de navegação das crianças. É importante falar também, a gente tem alguns casos de crianças que são cooptadas em jogos online, isso tem acontecido bastante também. E é isso, se você seguir esse passo a passo, que parece simples, mas a gente sabe que não é, você tem uma possibilidade muito grande de evitar que seu filho seja traído por um pedófilo também.